Viva a terra Viva Nossa Senhora de Fátima Viva 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 Nossa Senhora, meu amor A tristeza sorrência Viva Nossa Senhora de Fátima Viva Nossa Senhora de Fátima Abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família Receba a bênção da mãe e das mães Ela que cheia de amor Derrama o amor de Jesus Cristo sobre a sua vida Sobre a sua casa Amém, amém Amém, amém, amém Maria Amém, 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 amém Maria Amém, 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 amém Viva Viva Vesta de Nossa Senhora de Fátima No monumento de Nossa Senhora de Fátima De 10 a 13 de maio Nós esperamos você Esta festa que está sendo organizada pela Paróquia São Francisco Na pessoa do nosso querido e amado sacerdote Padre Arileudo Viva A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL